Nós somos do Menorá Motoclube Cristão. O Menorá Motoclube Cristão nasceu agora no dia 1º de dezembro de 2020. Eu estou aqui com o meu vice-presidente, meu diretor-secretário. E é isso, nós estamos aí fazendo várias obras sociais, assistenciais, onde nós arrecadamos alimentos aí para doação para as famílias carentes. E agora estamos com um projeto muito especial, que é em relação à Páscoa, onde nós vamos estar, na verdade, angariando chocolates, enfim, para distribuir para a população carente de Apucarana. Nós entendemos que eles também têm o direito de comer um chocolatinho na Páscoa. Enfim, e aí, na verdade, nós queremos aproveitar a audiência do Canal 38 e pedir para que você, que tem o desejo de ajudar, às vezes você está aí na pandemia e tem o receio de sair na rua, nós vamos estar tomando todos os cuidados necessários. Aí vamos estar angariando esses chocolates e levando para essas crianças, juntamente com o Projeto Kids, que é lá do Sumatra, numa região bem carente daqui de Apucarana, onde nós vamos estar levando esses alimentos lá. Projeto Kids, a Dona Magna, que é a fundadora lá do Projeto Kids. E é isso, estamos aí para ajudar, fazer o bem ao próximo, porque essa é a nossa missão. Pelo fato de sermos um motoclube cristão, nós entendemos que ajudar o próximo é também fazer o reino de Deus, propagar o reino de Deus sobre a Terra. Nós vamos entregar isso nas casas dessas crianças, nós já sabemos onde elas estão. Então vai ser um trabalho bem direcionado para não causar aglomeração, porque esse é o nosso intuito, é ajudar e não fazer o mal. Entendemos que a pandemia está aí, é uma situação onde todos nós devemos tomar o cuidado, mas entendemos que a obra missionária também não pode parar. Nós entendemos que existem pessoas nesse momento que estão passando por dificuldades, muitos não têm o que comer. Essa campanha é de chocolate, mas nós também estamos arrecadando alimentos não perecíveis. Mensalmente fazemos esse trabalho aí. E esse da Páscoa é em parceria com o Projeto Kids. Entendemos a importância de ajudar o nosso próximo. Como que será feita essa arrecadação? O pessoal, eles vão ligar? Qual o contato para chegar até vocês? Na verdade, nós temos um site, é o www.menoramcc.com.br. Ali você tem todas as informações sobre o nosso motoclube cristão. E se você quiser também fazer um contato direto via telefone, pode entrar em contato comigo no 439-983-0957. Ele é o meu celular pessoal. E aí, na verdade, assim, nós, se você puder trazer até nós, para nós ajuda mais. Mas se você não tiver condição de trazer, nós damos um jeito, pegamos as nossas motocicletas e vamos até a pessoa que tem a intenção de doar esse chocolate, esse alimento, enfim. E vamos buscar para fazer a obra também. Tchau, tchau.